Outra coisa que eu também quero me dedicar, eu acho que não vai ser um problema para todos, mas para uma boa parte, é a captação de clientes. Inclusive, não sei se você viu, gravei um vídeo, saiu ontem lá. É só mais um começo do assunto, que saiu no YouTube, sobre captação de clientes. E é uma coisa que também vai fazer diferença para vocês, porque, de um modo ou de outro, vocês precisam de material para treinar. Então, a princípio, eu realmente, pelo que eu tenho visto de você, o seu problema não é técnico, não é qualidade técnica, não. Eu acho que, assim, como que a gente poderia... Porque, assim, o cliente não é uma coisa que do dia para a noite vai aparecer um monte. A gente precisaria trabalhar isso daí. É trabalhoso. Eu vejo que, quando eu posto as coisas, o pessoal procura mais, tem mais interesse, mas, ao mesmo tempo, eles sempre acham caro e a maioria deles não dá manutenção. E aí eu vejo que, aqui, as pessoas não se interessam no ajuste, eles não acham isso importante, eles não acham que faz diferença. Do jeito que vem o instrumento, eles acham que já está bom. Do jeito que vem o instrumento, eles usam. Muitos deles pedem para mim trocar corda, a pessoa não saber nem trocar uma corda. É mais complicado. Mas acho que é a questão de... Eu sei, assim, porque não tem... É aquele problema. Você é exploradora, você está chegando em um território em que o serviço não existe. Sim, é. É porque aí tem a possibilidade de sentar um contato com essa loja, essa outra loja, e oferecer uma espécie de consignação. Vamos fazer um teste. O violino e o violino ajustado. Aí, quando eles venderem, eles te pagam. Porque eles têm medo disso também. Explicar a importância do ajuste. Talvez eles nem saibam. É, uma outra ideia seria conversar com professores. Porque o professor de música, ele sabe que o aluno, muitas vezes, falha numa falta de ajuste do instrumento. Mas a maioria dos professores já recomenda o ajuste, né? Já faz o ajuste e troca a corda. Mas, às vezes, a pessoa já foi... O violino já foi ajustado no passado. Mas aí eu falo, olha, eu troco a corda, até sem custo, mas se eu tiver que mexer... Eu vou te entregar o instrumento do jeito que está. Só vou trocar a corda. Agora, se eu tiver que mexer no instrumento, teria um custo. E aí você já põe para a pessoa. No começo tem que ser um pouco assim, porque, de fato, as pessoas não sabem. É, o que seria interessante, talvez, é marcar um dia de ajustes. Marcar, falar com o professor, vamos fazer o... Porque não é possível, não é possível que os alunos de violino não tenham manutenção para fazer. Porque aqui, às vezes, eles pedem... Até cidades longas, assim, Fábio, vem aqui, eu vou reunir todos os alunos, a gente faz um dia de manutenção. Aí, para um, você tem que trocar uma cravelinha, o outro, uma pequena colagem, o outro, é corda só, o outro precisa fazer tudo. Eu acho que, de fato, é uma questão só de costume. Eu acho que tem um pouco de medo de gastar no começo. O pessoal deve estar achando que é uma coisa que não precisa, como você falou. Eu acho que tem que falar direto com o professor, procurar alguma outra escolinha de música mesmo, e falar, olha, eu sou... Estudo luteria, já estou quase... Você está com o tempo? Uns oito meses já, não sei. Não foi... Por aí. Já fiz vários instrumentos. Eu estou estudando luteria com o Fábio Vanini, lá de São Paulo, luteria de ajustes, de violinos, e também de violoncelos. E eu gostaria de começar a divulgar o meu trabalho aqui na região. E eu gostaria de saber se vocês têm interesse em fazer alguns ajustes a preço de custo, por enquanto. Pegar um ou outro violino, só cobrando material, e aí, se eles gostarem dos ajustes, fazer uma parceria. Não fala assim em indicação, para que gostaria que vocês me indicassem. Fala em parceria, porque a pessoa tem que ter um benefício também. E aí, se vocês gostarem do trabalho, a gente facilita. No começo, é sempre assim, tem que se desdobrar um pouquinho. Eu acredito realmente que você não tenha problemas com isso, mas você pode combinar. Olha, eu vou aí um dia e a gente vê uns instrumentos que precisam fazer manutenção, eu posso fazer uns ajustes, alguma coisa assim, para vocês. Se vocês gostarem, fica aí o contato, o canal aberto, a parceria é fácil, porque eu estou com interesse em começar a trabalhar aqui na região, e sobretudo porque eu sei que precisa, porque eu também sou violinista. Pode falar, eu sei, eu sou violinista, eu fiz o ajuste do meu instrumento e facilitou muito o meu trabalho depois que eu fiz, e são coisas muito simples. Aí ela vai pedir uma lista de preços, aí a gente pode trabalhar nessa lista também, depois. Começar a seguir também alguns no Instagram, no Facebook, seguir alguns músicos da região, começa a seguir esse pessoal, comenta nas mensagens, parabéns pelo aluno, faz uns comentários, começa a estabelecer assim, aparecer para essas pessoas. Eventualmente alguns vão te seguir também, tem que estar sempre nos stories, um trabalho que você faça, nem que você tenha que repetir os stories, não tem problema. Pega lá uma cravelinha, ajusta, filma, ou fotografa, e põe lá no stories, ajuste de cravelha, um cavalete, sei lá, uma crina, você deve ter alguns registros, isso aí tudo é bom, sempre colocando também. Mas eu acho que essa estratégia, eu deveria insistir nessa estratégia de oferecer instrumento em consignação. A pessoa vende o instrumento lá por R$500,00 na loja, e R$650,00 já ajustados, já ajustado, entendeu? Já pronto para o uso, a pessoa já tem a ideia de estar comprando uma vantagem, né? Para mim não entra na cabeça, um professor de música, ele sabe que o aluno vai tocar melhor. Com ajuste. Com ajuste. É igual o carro. Com conforto, né? Lógico, é igual o carro. Nossa, é completamente diferente. Se você pega um carro que chega num lugar fazendo barulho, gastando, não sei o que, é uma coisa. Agora, se você tem a possibilidade de que seu carro chegue mais rápido, não dê problema no caminho, não tem nem comparação. Não tem por que não fazer. Verdade. Ah, mas eu não quero gastar com isso. Então, se você está estudando para tocar bem, é natural que o seu interesse em tocar bem, nisso esteja também a qualidade do seu instrumento, né? Porque depende 80% de você e 20% do instrumento. Não é pouco, é bastante. É verdade.